Pessoal, vamos falar sobre a tragédia que aconteceu lá na Turquia, no sul da Turquia, norte da Síria. Um terremoto enorme que causou uma enorme depredação lá. Realmente muito triste a situação lá na Turquia. Fala-se em milhares de mortes. Vamos entender o que está acontecendo lá. Essa notícia foi sugerida por impressora do Haddad anticonstitucionalissimamente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é o maior tremor de terra na região desde 1939. E você vê a diferença que isso faz. A maior parte dos prédios é mais nova, a maior parte da infraestrutura é mais nova do que isso. E houve uma primeira... um terremoto de magnitude 7,8 atingiu ali a região. Ele fala central da Turquia, mas na verdade é a região sul da Turquia. E na manhã dessa segunda-feira, dia 6, e logo depois teve várias outras réplicas. E uma delas foi um outro terremoto de 7,6, ou seja, quase tão forte quanto o primeiro. Por que isso acontece? Isso acontece justamente porque os terremotos acontecem quando há um deslocamento nas falhas tectônicas. Às vezes a falha vai durante muito tempo acumulando energia ali, até que uma hora essa energia se rompe e a falha se move. Só que com isso, quando ela se move, ela acaba pressionando a parte seguinte da falha. Então aí pode acontecer exatamente isso. De logo em seguida tem um outro terremoto na parte seguinte daquela falha, aliviando a tensão que estava ali naquela falha. Foi um terremoto relativamente raso, a cerca de 10 quilômetros, isso é relativamente pouco em comparação com o que você tem aí. Ou seja, os efeitos foram muito sérios, durou cerca de um minuto e meio, se não me engano ele fala aqui, mais de um minuto e meio. Enfim, é uma situação realmente muito triste. E nesse momento o exército turco e de vários outros países já mandaram ajuda lá para tentar socorrer os desabrigados. O primeiro foco nesse primeiro momento é tirar as pessoas de lá. Ainda tem muita gente nos escombros. A região que foi afetada é essa região aqui de Gaziantep. Gaziantep foi basicamente o epicentro do caso. Então afetou tanto aqui a cidade de Alepo na Síria, também aqui Antáquia, aqui também na Turquia, no sul da Turquia, também foi muito afetada. Várias cidades nessa região aqui foram muito afetadas. E foram os dois terremotos aqui. O primeiro mais aqui abaixo, o segundo foi um pouco mais para cima, mas ainda assim causando muito danos aqui nessa região. No YouTube, no Twitter, você vai ver inúmeros exemplos de coisas, de imagens impressionantes. Isso daqui eles estão falando sobre os animais, os pássaros que ficaram em revoada durante a madrugada. Isso aqui foi antes do terremoto. O dia ainda estava nascendo. O terremoto foi no amanhecer do dia lá na Turquia. E aqui se repara os pássaros voando de forma desordenada e a pessoa dizendo que os pássaros sentem o terremoto. Tem essa teoria mesmo. Eu não sei se é verdade. Também pode ter aí algum viés de confirmação. Talvez os pássaros façam essas coisas todos os dias, mas como hoje teve terremoto, ficou ressaltado isso daí. E as imagens de prédios caindo são muitas. Realmente chega a ser complicado de acompanhar a quantidade de prédios caindo ali na região. Isso aqui são em várias cidades. Esse aqui parece que é na Síria. Esse aqui foi em Alepo, na Síria. Teve esse outro aqui na Turquia também. Mas tem um monte de prédios desabando por conta do terremoto. Realmente uma situação que é muito triste. Felizmente algumas crianças conseguiram ser tiradas de escombro. Aqui é mais um prédio caindo aqui no fundo. Aqui algumas crianças sendo tiradas de escombro conseguiram ser retiradas de lá. Realmente depois de 12 horas no frio conseguiram ainda tirar crianças dos escombros. Lembra nesse período lá é inverno. Está muito frio nessa região lá da Turquia. Está nevando. Aqui o pessoal tirando as crianças de dentro dos escombros também. Esse rapaz de camisa vermelha eu imagino que seja um bombeiro ou um voluntário ajudando a tirar as crianças. Enfim. E também teve monumentos como esse castelo de Gaziantep que tinha 2.200 anos e foi destruído pelo terremoto. É lógico. Isso daqui perto das vidas humanas não é nada. Mas não deixa de ser também uma perda. Enfim, de qualquer forma, é muito triste isso. Meus sentimentos aí a todo mundo que tem parente, que tem amigo na Turquia. Estou torcendo aqui pela pronta recuperação do pessoal e realmente é algo muito triste. E aí E aí Obrigado.